E aí galera, beleza? Professor Vitor Maurício dando continuidade à aula de urbanização geral, tema classicão de prova, essa parte 4 agora é mais específica para falar sobre alguns conceitos da urbanização, processos urbanos na verdade, que são fáceis, beleza? Eu vou tentar ser o mais didático possível, o mais rápido, tendo em vista que as outras aulas foram mais demoradas. Esses conceitos são mais fáceis, beleza? Eu vou começar primeiramente falando sobre a diferença entre cidade global, metrópole global e megacidades, beleza? Uma coisa é uma análise qualitativa. Você precisa ter isso em mente. Outra coisa é uma análise quantitativa. Uma coisa visa a qualidade, outra coisa visa a quantidade. Quando a gente fala de cidades globais, a gente está falando de áreas qualitativas, áreas que são metrópoles que têm uma influência global, uma influência econômica global, uma influência política global. Aí eu estou falando de Nova York, Paris, Frankfurt, Londres, Tóquio, de várias cidades que têm uma influência global. As cidades concentram sedes das empresas multinacionais, que são as empresas mais importantes do mundo. Elas concentram as bolsas de valores mais importantes do mundo. Então elas são classificadas por uma análise qualitativa. A qualidade delas diante do mundo é superior, porque elas são interligadas ao mundo inteiro, muito mais interligadas. Elas ditam determinados conceitos de moda, elas ditam valores culturais, elas ditam questões econômicas. As bolsas de valores são as mais importantes, estão nessas áreas também. Então a cidade global, ela tem sempre uma influência. E aí a gente entra em outro conceito rapidinho aqui, chamado de Interlândia. Interlândia na geografia é a área de influência de uma cidade. Interlândia é a área de influência de uma cidade, beleza? Quando eu pego Nova York, Londres, Tóquio, Paris, eu estou falando de áreas que têm uma influência em todos os aspectos no mundo todo, uma influência muito grande. Uma influência cultural, uma influência financeira, uma influência econômica, uma influência com os valores culturais, como eu falei. Então é uma coisa muito mais qualitativa. Quando a gente pega a análise das cidades, das megacidades, a gente está falando de cidades que têm meramente mais de 10 milhões de habitantes. Isso não necessariamente torna essas cidades, cidades globais. A cidade global, como eu falei, é uma análise qualitativa de uma cidade. Tem a ver com a área de influência, com o poder que essa cidade exerce. Beleza? Show de bola. Quando a gente fala de megacidades, a gente está falando de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Beleza? Aí a gente entra, a gente tem que voltar para a aula de urbanização, para os capítulos anteriores, e a gente pensa o seguinte, não necessariamente no futuro as cidades que tiverem mais gente vão ser cidades globais, ou seja, qualitativamente superiores. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que as cidades, as megacidades, elas vão surgir no mundo em desenvolvimento, notadamente na África e na Ásia. Para ser mais específico, na África e na Índia, quando a gente pega as sete maiores cidades, com o maior contingente populacional do mundo, em 2100, as sete maiores, cinco estão na África e duas estão na Índia. Não estão na China, porque a China vai ter um decréscimo populacional nas cidades, no meio urbano. Beleza? Depois a gente discute isso. Então esse primeiro ponto é, uma cidade global, o que a gente chama de metrópole global, é uma metrópole que tem uma área de influência global. Beleza? Quando a gente pega São Paulo, por exemplo, que é uma cidade do Brasil e é isso que nos interessa, dentro do conceito de cidade global, São Paulo se encaixa num conceito beta. Beta significa que São Paulo está num nível inferior, por exemplo, a Nova York, Tóquio, Paris, Londres, Frankfurt, Los Angeles. Beleza? Então São Paulo tem uma influência muito grande? Muito, muito grande. Sobre o Brasil inteiro, sobre a América Latina toda e tem até alguma influência sobre o mundo. Mas não se compara, a área de influência de São Paulo não se compara com as cidades globais do mundo desenvolvido. Beleza? Então é uma análise qualitativa. Com relação às megacidades, a gente está falando de uma coisa quantitativa. é ter mais de 10 milhões de habitantes. Eu já falei nas aulas anteriores. Lagos, na Nigéria, por exemplo, vai ter em 2100, a região metropolitana, 88 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, repetindo o que eu já falei nas aulas anteriores, São Paulo hoje, a região metropolitana, tem 19 milhões. Tóquio, que é a maior de todas as regiões metropolitanas, Tóquio tem 38 milhões. Lagos, na Nigéria, vai ter 88 milhões. Significa que ela vai se tornar uma cidade global? Não. Não significa. Não confundam os contextos. Não confundam os conceitos. Uma coisa é qualitativa, é influência, é poder. Outra coisa é quantitativa. E quando a gente pega isso no mundo de hoje, vamos fazer uma análise, vamos fazer uma referência com o que está acontecendo no mundo hoje. E aí é importante que você se ligue em vários contextos diferentes. Se liga. A gente não está passando por um processo de desconcentração industrial no mundo inteiro. No mundo inteiro. Indústrias saem dos Estados Unidos e vão para o México. Indústrias saem dos Estados Unidos e vão para os chines asiáticos. Indústrias saem do Brasil e vão para o interior... Desculpa. Saem do centro de São Paulo e vão para o interior de São Paulo. Ou mesmo para outros países. Então a tendência é que nesses outros países, nos países em desenvolvimento, haja um aumento do poder de compra dessas pessoas. Isso é legal? É. É legal. Ainda bem, as pessoas vão ter um aumento da concentração da renda. Isso é legal. Isso é bom. No entanto, esses países africanos e asiáticos, eles tendem a passar por um processo de metropolização. Ou seja, de concentração de desenvolvimento em poucas áreas do território. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil e nos países latino-americanos, galera. Se liga nisso. Isso é uma tendência. Quando eu falei de lagos na Nigéria, eu estou falando de uma área na Nigéria. Uma região metropolitana que vai agregar 88 milhões de pessoas. Então, esses países em desenvolvimento, essas cidades dentro dos países em desenvolvimento, na Índia, por exemplo, em vários países da África, elas tendem a se concentrar em poucas áreas do território. Foi isso que aconteceu no Brasil, no eixo Rio-São Paulo. E hoje, a gente passa por um processo de desconcentração industrial. Quando essas indústrias se desconcentram, quando elas saem dos Estados Unidos, quando elas saem da Inglaterra, quando elas saem da Alemanha, quando elas saem da França, da Itália, elas buscam melhores vantagens locacionais. O que fica nesses países? O que fica nesses países é a cabeça. É a sede. É a inteligência. É pensar no tênis da Nike, mas pensar na tecnologia do tênis da Nike. Isso fica lá em Nova York. É pensar no amortecedor. Isso envolve gente de engenharia, de um monte de coisa. Então, isso é a inteligência, é a mão de obra super qualificada. Essa galera vai ficar em Nova York, vai ficar em Londres, vai ficar em Frankfurt, vai ficar em Paris. Sim, mas a fábrica em si, a fábrica que produz mesmo, ou parte da fábrica, ela tende aí para onde? Para os países em desenvolvimento. Quando elas vão para esses países em desenvolvimento, elas têm preferências por determinadas áreas que já oferecem vantagens locacionais. E isso gera uma metropolização nessas áreas também. E aí, quando há uma metropolização, há uma junção de pessoas. Há uma migração muito grande de pessoas para essas cidades. Porque são essas cidades que oferecem mais empregos. Beleza? Conseguiu entender a lógica do que é qualitativo, do que é quantitativo, do movimento global das indústrias, indo para países em desenvolvimento e gerando metropolização nesses países. Ou seja, poucas áreas desses territórios, desses países, vão ser mais desenvolvidas. E por serem mais desenvolvidas, e por terem mais ofertas de emprego, as migrações tendem a se dirigir para esses locais. Essa é a tendência. E é por isso que a tendência de formação de cidades, de mega cidades, de cidades com mais de 10 milhões de habitantes, é na Ásia e na África. Porque são países que ainda têm potencial de migração rural, urbano. São países que ainda têm potencial, um potencial grande de migração. Eu já falei nas outras aulas, quando a gente pega o Brasil, Estados Unidos e Europa, a gente já meio que concluiu o processo de urbanização. Todo mundo tinha que vir para São Paulo, já veio. As pessoas estão voltando para o Nordeste. É a migração de retorno. Ninguém está vindo mais para o Rio de Janeiro, já é uma região saturada. Quando a gente pega as indústrias dos Estados Unidos, elas estão saindo dos Estados Unidos. Detroit é um caso emblemático. que virou uma cidade fantasma. Eu já estive em Detroit. Realmente, Detroit é uma cidade fantasma. Não tem nada. Tem algumas áreas com alguma movimentação, algum centro financeiro, algum centro econômico. Mas grande parte da cidade não tem nada. Por que não tem nada? Porque está havendo, desde os anos 70, no caso dos Estados Unidos, um processo de desconcentração industrial. As indústrias automobilísticas que se concentravam em Detroit, elas foram para o México. Elas foram para os títulos asiáticos. Cada parte da produção se concentra em um lugar do mundo. Beleza? Então, por um lado, isso é positivo. Porque isso aumenta a renda dos países em desenvolvimento. Por outro lado, isso gera desemprego nos países que estão abandonando as indústrias. Então, nessa parte de conceitos, eu queria só fazer uma diferenciação entre metrópole global, cidade global, que é uma coisa qualitativa, uma coisa de área de influência, de poder, de concentração de sedes multinacionais para a megacidade. que não necessariamente é uma cidade que tem poder, é uma cidade que aglomera muitas pessoas. De repente, até com influência dessa desconcentração dos países de industrialização clássica. Então, tem uma coisa muito diferente. Beleza? Então, quando a gente fala de metropolização, aí já é o terceiro conceito. Eu falei de cidade global, área de influência, é uma coisa qualitativa, é uma coisa de poder. Eu falei de megacidade, que é uma questão quantitativa, basta ter mais de 10 milhões de habitantes. E a gente fala agora de metropolização. Quando a gente fala de metrópole, a gente está falando também de uma área de poder. Mas não necessariamente a metrópole, ela vai ser uma área, ela vai se tornar uma metrópole global. Então, quando a gente pega lagos na Nigéria, ali, estou pegando a Nigéria porque é o país que tem a maior economia atualmente na África. E é o país que vai ter mais gente, desculpa, a região metropolitana que vai ter mais gente na África em 2100. Então, isso é uma tendência. Então, a Caloliva vai se tornar uma metrópole? Vai. É uma metrópole. Vai atrair muita gente? Vai. Muita gente. 88 milhões de pessoas. Mas significa que a Caloliva vai se tornar uma cidade global? Não. Não significa. Então, cuidado com essa associação entre cidades muito grandes, que tem muitas pessoas, com cidades que tem muito poder. É diferente. São Paulo tem muita gente, mas não se compara com o poder de Nova York, de Londres, de Paris, de Frankfurt, de Tóquio. Beleza? Então, são análises quantitativas e qualitativas. São coisas diferentes. Beleza? Então, são dois conceitos. Eu tratei de quatro conceitos aqui nessa pequena aula. De cidade global, de megacidade, de Interlândia e de metrópole. Beleza? Eu espero que isso tenha servido para vocês. E eu acho que é importante vocês saberem sobre isso, para vocês pensarem o mundo contemporâneo hoje e como as coisas estão acontecendo no mundo hoje. Pensa na África e na Ásia. Pensa no contingente populacional que vai crescer ainda. Pensa no lastro, na quantidade de pessoas que ainda tem para crescer na África e na Ásia. seja com relação ao movimento de êxodo rural, seja com relação à população, que são países que ainda tem uma taxa de natalidade muito alta, diferente da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, do Japão. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Galera, obrigado. Compartilha o canal aí. Valeu!